Então pessoal, é um grande prazer que eu tenho, o meu maior prazer é saber quando as pessoas estão aprendendo simplificado, no violão, simplificado, que a gente simplifica, então, tanto faz você simplificar aqui no sol Dó e Ré, O, Ré, Lá, Sol, entendeu pessoal, O, Lá, Ré, Mi, entendeu pessoal, então é um prazer muito grande que a gente sente de ensinar a vocês só que a gente gostaria muito que vocês fossem lá, se inscrevessem no canal, as pessoas que eram inscritas há muito tempo Precisa ativar a sineta de notificação, não, vou voltar no canal Um Simples Aprendente Curioso Porque o canal Um Simples Aprendente Curioso ensinou muita gente, então o pessoal abandonou o canal Um Simples Aprendente Curioso Pessoal, não façam isso, iniciantes, nós precisamos muito de vocês e vocês precisam do canal também Ninguém tem paciência, será possível que eu tenho que toda hora estar cobrando Gente, por favor, o Youtube só vai recomendar um vídeo quando vocês ativam a sineta de notificação, quando vocês deixam um like O que adianta vocês deixarem um comentário bonito, eu sei que tem gente bacana que deixa, obrigado João Silva Silva é um cara bacana, João Batista, muita gente legal aí, Laércio Eu nem vou falar do Luciano, porque o pessoal pensa que se eu falar do Luciano, mas o Luciano desde o início Um cara bacana A Judite também é uma pessoa muito bacana, a Judite me ajudou muito na hora que eu mais precisava Ela me mandou 200 reais pra mim, ela me mandou 100 reais pra mim Gente, é uma pessoa que Deus abençoe muito Então pessoal, é as pessoas que eu não cobro pra vocês nada, mas aí a gente sente firmeza naquelas pessoas que estão ajudando a pessoa Olha, eu quero ajudar você com 2 reais A gente não está me pedindo não, gente A gente só quer que vocês colaborem com a gente Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum, mas pelo menos ajudem no like, tá pessoal Então, pra eu gostar pra vocês aqui, ó D, Lá e G Essa sequência, vocês tocam muito mais de 2 mil músicas nessa sequência, tá pessoal Ó aqui, ó E por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ré Ela é uma foto da catedral Onde nós casamos com juras de amor Bem devagarinho, gente, pegando a música, como se tivesse... Vocês podem saber, mas às vezes vocês saberem os acordes não é interessante Interessante é vocês saberem o tempo Porque eu estou bem devagarinho, mas eu estou no tempo Eu parei, mas eu vou pro tempo, ó Eu estou conversando com vocês pra vocês prestar atenção, que música pega é assim Juro que chorei, eu estou no tempo E que você chorou Mas eu estou bem cuidando Espero um pouquinho que o vídeo demora, mas Ó meu senhor Estou pedindo 3 minutos de atenção Aí vai pra menor, né De Ré menor pra Sol menor Pra menor Pra que ele possa fazer o paralítico sorrir Eu necessito Que o senhor estenda as vossas boas pra mim Ó meu senhor Só que aqui eu já saí fora do padrão Tem que continuar aqui Se você fosse por mim É em seu rosto É assim, gente Se você fosse por mim Tá aí lá Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor O tempo é esse, gente Preste atenção Bem devagarinho, não precisa pressa Todo meu carinho Eu estou no tempo da música Lhe entreguei a pensar que você Me faria feliz Vocês prestem atenção pra ir lá, né Olha o tempo que eu estou aqui Vocês têm que prestar atenção Mas me enganei Eu estou no tempo Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu Olha só Agora vem você Agora vem você Você tem que saber Você tem que saber a música Se você não souber Não vai Querendo que eu estou no tempo Querendo que eu lhe aceite Eu estou no tempo Então vocês tocam Então vocês tocam milhões de músicas Eu não sei pra onde vou Eu estou no tempo que eu estou no tempo Pode ser Pode ser que eu estou no tempo Pode ser que eu estou no tempo Pode ser que eu estou no tempo Eu estou no tempo Tendo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade Que me fez pensar Só em você Lá Só encontrei desprezo E mais nada Tá vendo? Aí sobe pra sol Ei, menina Ré Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Estou só Com o nó na garganta Bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo Lá Parece E você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo Não pode ficar Parece 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 O amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois a água Mi Em lá Mi Ré Entendeu, pessoal? Mas é isso aí Vocês que mandam, pessoal Entendeu? Então preste bastante atenção Bom, já vai lá Aí é a mesma coisa Foi lá Foi lá pelos anos 60 Um mês Um mês eu nem me lembro Mas eu tenho que ir por mim Eu andava a noite adentro A procura de amor A procura de amor e paz Sentada Sentada na mesa do canto Ré Pode pegar assim, gente Me envolvi em seus encantos É muito gostoso Pegar uma música assim Por ela Por ela Me apaixonei Olha lá Aí sobe Pessoal Porém Um dia lá Cheguei Pra me encontrar Com ela Não vendo Ela no salão Por ela Procurei Fiquei Sabendo Que ela estava No quarto Vendendo O amor Que eu neguei Não 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 posso mais ficar Eu não vou ficar Por aqui Não Não posso mais ficar Eu não vou ficar Por aqui Entendeu, pessoal? Você é a minha vida Nessa madrugada fria Mais de bilhões de música Dança até que vou correr Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Então é... Então é... Você deixou alguém a respirar Vem, mano Você deixou mais uma solidão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar E afastar E afastar Lá Para sempre a tristeza Do seu coração Entendeu, pessoal? Tanto faz em Lá Como em Sol Agora vamos pra Sol Sentado na praça Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim? Vocês tocam milhões de músicas somente nesses acordes aqui Em três acordes G D Lá É Lá É D G C D Vou parar G C D Então é isso aqui, pessoal Vocês podem tocar tanto faz aqui que eu to falando Como aqui, aqui e aqui Ou como aqui, aqui e aqui Entendeu, pessoal? Então vocês vão tocar milhões de músicas Mandei uma carta pra ela Mas ela não me respondeu Mandei o meu telefone Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Acho que vou ficar louco Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração Não O que vou fazer? Sei que vou ficar louco Sem esse amor Sei que nós dois Irá morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Percebi que você quer falar de amor Pode falar comigo Que eu saio correndo Que eu saio correndo pra lhe encontrar Tanto faz aí Aqui ó Percebi que você quer falar de amor O meu endereço tá na internet Liga para Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro Sou homem bom Quero uma amiga Uma companheira Samba a canção Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando comigo No mais Entendeu pessoal? Então aqui vocês tocam milhões de músicas É só ter a música na cabeça E saber que a música vai Agora existe música que tem caída Mas se não tiver caída Vão pras músicas que não tem caída Que é só Aqui ó Ai como eu queria Voltar Ao passar Andar com meus amigos Fazer serenata Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Entendeu pessoal? Vamos pra música que não tem caída Que essas músicas são boas Pra vocês pegarem Se tiver caída Vai ter caída Pra Fá Fá Cânio menor Vai ter caída pra Dó Vai ter pra Mi Entendeu? Aí vai ter caída Entendeu pessoal? Mas se vocês ficarem só aqui Parece que eu sabia Que hoje era o dia Que tudo termina Foi troco no Rotei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar 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 Nunca pensei Quem eu tanto amei Posse assim me desprezar Mas o mundo é grande Mas o mundo é grande Vou nem sei pra onde Alguém há de mim Entendeu pessoal? Então Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata E não é preciso mais me reescrever Amor 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 Estou aqui Aqui Newton Cesar José Amor 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 Eu choro por ti Por ti Por ti Por ti Mas não posso Não posso Não posso Na esperança De ser campeão Alcançando-se O primeiro lugar Mas o tempo Usou minha estrada Entendeu pessoal? É muitas músicas Que vocês tocam somente aqui Quanto mais eu tento te esquecer Mas eu sinto que não posso Valdivado Pois eu me dependi na sua vida Muito mais do que devia Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me fez Sorriu Latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei E aqui vocês vão tocar Quando olhei a terra ardeiro Na fundeira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha Que viação Panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam-panam E foi aí que ele falou, meio de andando até Jacó Luiz, respeito o genuário Luiz, respeito o genuário Luiz, cê pode ser conto, mas seu pai é martinhoso E com ele ninguém vai, Luiz, Luiz Respeito o senhor de pasto, seu pai Respeito o senhor de pasto, seu pai Então pessoal, vocês vão tocar muita música Só vai ter, de repente, uma caída pra ré com sétima Mas isso aí é moleza Ou então você tá no lá e vai pra lá com sétima Pessoal, é um prazer muito grande fazer vídeo pra vocês, iniciantes Agora deixam de ser ingratos Existe muito iniciante ingrato, pelo amor de Deus Gente, eu gosto muito de ver vocês tocar Eu gosto muito de vocês mandarem vídeo pra mim Pelo amor de Deus, mandem vídeo pra mim Valmira, obrigado, você me mandou tanto vídeo pra mim Valmira tinha vergonha de mostrar a cara pra mim Simples Eu não consigo, consegue Valmira Vários vídeos fiz pra ela no Youtube Fiz pra ela no Zap Falei, você vai, em nome de Jesus, você vai aprender Hoje em dia, Valmira é uma grande música aí Graças a Deus, meu Deus E muitas pessoas Um dia desse um senhor de 90 anos falou Meus parabéns Eu estive tocando violão várias vezes Vários professores Você foi o único que me fez eu tocar uma música Eu tô muito feliz Eu fiquei muito feliz também Meu Deus Eu ajudei uma pessoa de 90 e poucos anos A tocar violão E eles já tinham tentado de várias formas Então me diga O que que tem nesse canal? Um simples aprendiz curioso Simplificando pra vocês Gente, não lhes façam Num canal um simples aprendiz curioso Por favor Por favor Vocês que estão ausentes do canal Volte ao canal Ativa a sineta de notificação A simplicidade, a humildade Vem de Deus, gente Façam isso Por favor Deus abençoe todos vocês E obrigado Tamo junto, galera